O senhor tá engordando, hein? É culpa do meu médico, né? Como assim? Não, porque ele disse que eu tomava toda a vida que eu ia almoçar. É ruim hoje, certo? Eu tomava uma pinga antes das refeições. Aí ele disse assim, você tem que fazer o seguinte, você tem que reforçar isso aí que você vai ficar um cara forte. Continue tomando pinga antes das refeições. Daí? Daí que eu tô almoçando 40 vezes por dia agora. Daí que eu tô almoçando.